Nos tempos do imperador a irmã de Samuel é um verdadeiro mistério, desde o início da novela ele a procura. Muito é falado sobre quem é a irmã de Samuel desde o início da trama, a grande batalha é encontrar a menina. Uma pista envolvendo o destino da irmã de Samuel, foi dada por Justina. A confidente de Luisa, a condessa de Barral foi procurada por Zayla, que queria saber mais sobre o que aconteceu, com a irmã de Samuel. Chamada de Mariana, a irmã do engenheiro. Por diversas vezes, porém, houve menções sobre ela, envolvendo seu possível paradeiro. Estaria ela morta? Presa? Teria sido vendida para outro senhor? Zayla desconfiada, não acredita nessa história que, a Mariana irmã de Samuel morreu num navio que afundou. Logo Zayla, acha que a menina está viva e pergunta para Justina se ela, seria capaz de reconhecê-la caso a encontrasse por aí. Justina se justifica, será possível, meu Deus? Claro que eu reconheço. Não vejo Mariana desde que nós éramos cativas do coronel Ambrósio. Sem perceber, revela quem era o senhor de Samuel. De quem? Perguntarás a ela. Coronel Ambrósio Rocha, o pai de Tonico, justificará Justina. Samuel ainda se chamava Jorge e tentou resgatar a menina, da casa de seu pai biológico, o coronel Ambrósio. Porém, seu plano não dá certo e acabou com a morte de Ambrósio por um dos capatazes da fazenda. Acontece quem é acusado do assassinado é Jorge, que foge e precisa mudar de nome, passando a ser chamado de Samuel. Depois de todo esse rolo, Mariana já não é mais vista por Samuel, que se dispõe a encontrar sua irmã a qualquer custo. Justina apesar da confissão que sua irmã pode estar morta, por conta do naufrágio de um navio. Samuel não sabe qual caminho seguir. O que vai acontecer é que, Zayla usará as informações dadas sobre Samuel e por Justina para chantagear Pilar. Amores, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e lembre que temos vídeo todo dia. Falamos aqui no canal, resumão e rapidinhas das novelas e notícias dos famosos. Em outra fase da novela, nos tempos do imperador, Tonico vai permitir que Dolores, acompanhe Nélio em uma viagem ao recôncavo baiano. Apaixonados, eles vão se beijar pela primeira vez. Tudo isso nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador. Tonico, vai ficar maluco assim que Pilar, colocar as mãos nos livros Caixa da Fazenda de Eudoro. Ela vai descobrir algumas irregularidades e pedirá a Diego que a acompanhe durante uma inspeção na propriedade. Tonico, por sua vez, vai mexer os pauzinhos para impedir que descubra seu esquema para exportar algodão sem pagar imposto. Nélio vai para a Bahia cuidar da fazenda. Dolores vai se sentir confiante ao ouvir falar sobre sua terra natal. Sendo assim ela implora a Tonico e logo ele grita com ela. Por favor, me deixe ir para lá. Só uns dias, para arrumar as coisas de painho. Cala a boca. Quer me tirar do sério? Nélio, então, vai se oferecer para fazer um favor a Dolores, eu dou um jeito de trazer as coisas do falecido. Tonico, não quer ficar aqui, na capital, sem a senhora. Tudo isso e muito mais. Então, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sabe por quê? Aqui no Portal Bota No Ar, um canal que fala dos resumos é, rapidinhas das novelas e tudo que tá rolando na vida dos famosos. Beijos no coração e fui.